Boa tarde meninas e meninas e hoje eu tenho um bolo para fazer grande para a minha nora. A minha nora vai fazer 40 anos e estamos a preparar uma festa surpresa. Não estamos, o meu feito, claro, o Maria tem que fazer uma festa surpresa e então a gente tem que escolher um pedacinho português e um pedacinho inglês. E como ela gosta muito de bolo e de fruta, eu vou fazer um bolo de frutas como ela, de cana-da-madeira. Só que este, por acidente, vai levar metade. Mel de cana-da-madeira e metade. E eu vou outra vez mostrar que é o black trickle, que é o que aqui na Inglaterra faz a mesma função do bolo. Do nosso mel de cana, não é tão saboroso, é mais grosso, mas nos bolo é a mesma coisa. Eu aprendi isto com a Mary, que fez um bolo para o príncipe Charles, o que foi do príncipe Charles quando casou. E então, publicou a receita e eu vei que o bolo realmente o mel calosova, eu comprei, tinha um caramargoso voer, vocês que não compram, quem me lançam, quem não presta. Põe um amargo nos bolos, mas este bolo, o tricol vermelho, tem que ter o rótulo, ainda tem as pequenas, e tem que ter este rótulo vermelho. Ainda há tempos alguém me perguntava, e disse-me para eu ir ao supermercado, mas isto é tanta mensagem que eu tenho que mandar, que eu acabo me esquecendo alguma. Desculpem, mas é assim, olha aqui então, banha e manteiga, eu não vou dar a receita toda, porque depois eu acabo embaralhando, é um pacote de manteiga, 150, mas depois eu vou pôr a receita, vocês carregam naquela certezinha que eu já disse a vocês, e vocês vejam. Vou bater a receita, podem bater a mão, quem queira, eu não vou bater a mão, porque não tenho que sedar, tenho aqui uma batera pequena. Aqui eu tenho açúcar mascavado, metade de pedra, metade açúcar mascavado, metade açúcar normal. Vou juntar, e vou bater muito bom. Aqui já tenho, é o bom de frutas, tenho muitas frutas aqui, tenho umas centífetal gramas de nozes, tenho câmaras, Rageu, tem peças, e tem alperce, damascos secos também. Vou bater, vou bater um pedacinho, Ah, eu tenho, ah, já me esqueci de me trazer para aqui, eu já pego. Eu já tinha toda a mão, mas acabou esquecendo. Já estava tendo, vou bater mais ou menos umas centígramas da manhã, do amor, Olha, também daqui eu uso para, os nossos bolos e doces, já está toda moidinha. Vocês deixam farinha, para quando a farinha for, as frutas forem para o bolo. Não irem para o fundo, porque assim farinha, mais ou menos umas centífetal gramas que tinha aqui aí. É só para, Trabalharem ela. Vocês sabem que isto é sabor da madeira. Receitas antiga, do tempo da minha ocemeões. Aqui tenho seis ovos inteiros, vou deitar aos poucos. Aqui tenho, raspa do mel, raspa em cima de uma laranja. Já estou a bater o som aqui, E só juntei tudo no mesmo, Para não ter que andar com muita latinha aqui. Aqui. E eu, vou mexer aqui no fundo, Para se mostrar todo, Ou não, porque a banha não estava ainda à temperatura ideal. Bom, 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 a vocês deixarem a banha e a manteiga em temperatura ideal. Sem ficar natural, sem ir ao frio. Vou já juntar o leite aqui. Vou juntar uma cerveja pequeninha. Tenho aqui uma Guinness. E eu, a seguir, vou fazer mais uma receita destas. Estou fazendo da pequeninha. Para poder fazer nesta batera, para mostrar a vocês. Mas, acabando esta, tenho mais ou não. Que eu vou dividir em duas formas deste tamanho. E a seguir, vou juntar aulas para poder rechear. Vou deitar a Guinness. Vou deitar a mela. Que é metade treta e metade mel do nosso. Tenho aqui um colse de vinho e madeira. E um colse de aguardente. Nem tenho aguardente, tudo é tão de rão. É a mesma coisa. O que interessa é ter o que sonha. Leite. Vou deitar tudo o que é leite. Agora. E aqui, enquanto o mal vai escorrendo. Já estou aproveitando. E vou juntar. Isto é gengibre moedia. Que eu gosto do sabor. Eles aqui também gostam. Vou deitar uma colherinha de... Quem nem tiver, não é preciso de deitar. Uma colherinha de chá de gengibre moedia. Uma colher de sopa. De canela moedia. Podem deitar ela avantajada. Que o sabor da canela. É uma delícia na nossa vila. A luz. E uma colherinha de noz no escoda. Podem comprar uma bolinha de noz no escoda. Deitear. E eu tenho o que eu uso. Esta a 100. Já está pronta. Quando temos o spread de batata. Para as amigas. E teatro. É muito mais pronta. Prontos. Ok, junto. E já vou deitear. Uma colherinha de chá. Uma e meia. De fermento roiola. E uma cheia. De soda. De quebronato de soda. Pronto. Já está. Aqui já se tem tudo. E é só agora a esperar. Vou a limpar isto. Eu estou a tentar fazer um voo. E às vezes. É impossível. Que isto é um interesse. Ai. Vocês sabem. Que esta cozinha como é. Que esta cozinha. Às vezes. É mesmo que a gente. Compartou. Para fazer um voo. E anandão. E agora. Vou juntar. Metade da faranha. Com as peciareias. E os fermentos. E vou tentar mexê-la. Tem que ser da garanha. Vocês sabem. Que a faranha. Vai lhe vantar. E aí. E aí. E aí. Bateram com esta. Isto assim é mais real. Porque andaram a bater a mão. Como antigamente. Estavam trabalhando. Mas fazia-se. A minha mãe fazia. Dê-los todos à mão. Acho que não foi. Mas eu tinha batido. Não tem. Não tinha. Porque ela. Porque o meu é rio. Vocês sabem. Tinha a mãe. Tinha a mãe que uma bateria. Já era praticamente. Uma milionária. Ela agora. Vou fazer bolo. As nossas frutas. Passada na faranha. Quanto mais frutas. Vocês deitarem neste bolo. Mais que estude-se feita. Tentem fazer o bolo. Uns três dias antes. Põe-lhe no frigorifo. Que eu deixei uma noite. No congelador. Que ele vai apanhar mais sabores ainda. Do que já se tem. Vou levar para os sabores. Todos da bebeira. A qualquer que a gente tem. Até. E das frutas. Já estava. E está o nosso bolo de frutas. Como ela. Da madeira. Pronto. Olha. Vocês já sei que vocês vão dizer. Ah. Mas não tem só o mal da madeira. Isto tamanho é só para madeirenses. Isto é para ingleses. Vem. Meia dúzia de ingleses. Madeirenses. Para ter um. Dez portugueses. Não. Dez portugueses. O rosto é inglês. Ela é inglesa. Normal. A família toda. E a meiga. São ingleses. Eu vou bater bolo. Porque o fundo. Às vezes ainda está. Como eu quero. Agarro um pedacinho. Então a veia. Parece um bolo de noiva. E a seguir. Eu vou fazer mais uma receita. Igual a esta. Que isso aqui. Depois a lavadeira. Vai dar bolo de noiva. Ou se não. Se isto crescer muito. Acho que vai ser só isto. Que tu a ver. Que isto está rendendo. Não achas assim. Isto vai ficar muito grande. Acho que vai ser só este. O plano era dois. Mas eu acho que não. Acho que vai ser. Isto vai ficar bem cheio a lota. Já fica um bolo de noite. E depois a pessoa ainda vai levar a um veteuária. Ou a outra. Qualquer. Massa clara. Que tem crianças também. Que há alguém que não queira deste bolo. Pronto. E temos. O nosso bolo. De frutas. Pronto. Tem para entrar no forno. Isto. Eu vou pôr isto bolo a 170. Vai levar. Na boa. Umas duas horas a colher. Porque ele está tudo a um a cair. Se vocês fizerem. Por exemplo. Para um bolo só. Façam meia receita. Querem um bolo. Para comer com chá. Ou uma visita que vai a casa. Se vocês pegam na receita que eu vou com o copo. Fazem só metade desta receita. Dá dois bolinhos pequeninos. Dois bolos. Tipo isto. À cima deste. Já está bom. Não é preciso mais. E também se vocês quiserem fazer. E congelar. Também fica bom. Depois quando tem uma visita. Uma visita pela fulana. Que vai ir a casa. Com o congelador. Teira. Umas horas antes. Já está bom. Ainda fica mais que estudo. Tchau. Bem. Bom dia. E eu não mostrei. Eu antes. Eu vou a louco zoide. Mas olha. Eu vou que zoide. Vejam o bolão que deu. Para não mentir. Isto deve ter. Uns três. Uns três quilos. Só assim. Cada um. Isto é uma receita. Isto é o outro. Isto é a que eu fiz. E fiz o boide. E agora. Eu quero mostrar a vocês. Como é que ele ficou tudo entre. Vou tirar esta capa. Que a gente também quer comer um bocadinho. E. Se a gente quer. Decorar o bolo. Este bolo tem que ser feito. Desta maneira. Eu podia cortar isto em cima da bala de aranha. Que era mais fácil. Não se esqueçam. Que isto é uma massa. De frutas. É mais difícil de cortar. Não é tão fácil de cortar. Como se corta. Um bolo. De. Pronto. Estão a ver. Uma massa compacta. Boazinha de cortora. E eu agora. Vou. Isto é só para vocês verem. Como é que ficou o bolo. O bolo. E. A segunda etapa. Vocês querem seguir. Para ver como é que este bolo. Vai ficar decorado. O bolo de família. Eu não vou. Não vou a fazer o. Talvez. Não vai até tempo. Para o segundo andar. Mas. Pelo menos. A base do bolo é grande. Eu vou. Dar as dicas todas. Como é que vocês. Constroem este bolo. Vejam. Eu subscrevam no nosso canal. E partilhem. Porque ele está aí. Já vem. Quase. Está quase no chat mail. De subscritores. Vamos a partilhar. Vamos aumentar o nosso canal. Isto é o canal de todos os portugueses. E não é só eu. Isto é para aquelas pessoas que tenham saudade deste bolo. Cheirosos. Só cheira a madeira. Isto não cheira a outra coisa. Se não há madeira. O dia que ainda se não tenham o mesmo cheiro conhecido. Beijinhos.